Oi, gente! Aqui quem fala é o Spock e vou falar pra vocês o porquê eu escolhi e me apaixonei pelo saxofone, no caso, diretamente o saxofone alto. No início, lá em Abreu Lima, na minha cidade, o professor me deu uma Riquinta pra eu estudar. A Riquinta eu acho que não era muito bem regulada e eu não gostava do instrumento, eu não me sentia feliz com ele, até que um amigo meu falou assim, Spock, tu vai gostar mesmo é do sax alto, era muito raquítico. E eu digo, mas como é que é o sax alto? Ele disse, não, vou te mostrar, vamos lá na banda da igreja. Então a gente foi pra banda da igreja, onde estava ensinando a banda feminina. Elas estavam trancadas lá, a gente ficou esperando lá de fora, e até que foi saindo o instrumento, ele dizia, e esse? Ele dizia, não, isso é uma trompa, e esse? Não, esse é um bombardino, e esse? Ele foi dizendo, né? E esse não, esse é o sax tenor, que é um pouco maior, não é esse não? Até que saiu uma menina com o sax alto, pendurado aqui no corpo dela. Quando ele disse, é esse, e acreditem, eu acompanhei o saxofone com essa menina, ela passando na minha frente, eu acompanhando o saxofone, uma paixão incrível, realmente. E fui acompanhando ela até que ela pegou a esquerda, eu fui na igreja, peguei a esquerda, ela desceu as escadas, eu fiquei olhando ela descer as escadas até que ela pegou a direita, na igreja, na Assembleia de Deus de Abrilima, e sumiu. Naquele dia foi um momento que dividiu a minha vida, e dez, quinze dias depois, o meu amigo falou, é Spock, já tem esse apelido, aquela menina que estava com o saxofone alto, e era uma das meninas mais bonitas da cidade, ela era realmente linda, mas foi incrível como ela perdeu feio, assim, para o saxofone, quando eu ouvi no corpo dela. Daí nasceu todo esse amor pelo saxofone, ganhou para a menina mais bonita da minha cidade.